Ó Deus que fez Santo Tito brilhar com virtudes apostólicas, concede-nos, por sua intercessão, que depois de viver neste mundo em justiça e santidade, merecemos se alcançar com o reino dos céus. Pai de amor, que escolheste o sumóteo para ser um grande apóstolo, convertei-nos também a nós e inspirai-nos gestos de renovação da sociedade e das nossas comunidades eclesiais. Ó Deus que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concede-nos, pela intercessão de ambos, viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu e nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.